100% só, só mudou só 100%, por causa que eu já venho de umas quantas safras, destaca zero, né? Pouca produção e exploração no final. E com isso aqui eu posso plantar antes, eu posso colher antes e aproveitar um preço bom também. Graças a Deus conseguimos vender bem também. Deu qualidade e peso. Para ser um ano, como todo mundo está se queixando, eu não posso me queixar. Mas esse ano para mim foi o melhor. 28 dias. 28 dias sem água e um sol velho rachando. Mas aí a hora que eu começava a chegar a sombra lá na ponta da roça, eu começava a moiar aqui. A hora que eu chegava fora aqui, a sombra já estava aqui, não enxugava nada d'água. Daí amanhecia moiado, amanhecia um barro aí. Daí no outro dia só trocava de lugar, né? Como aí fazia de novo? Fazia de novo, é. Marcava mais ou menos o tempo que eu levava para... Eu boto 15 milímetros. De tardezinho, 15 milímetros eu botava. Daí marcava o tempo que levava para percorrer, né? Para não terminar de noite, no caso, né? Para não ficar muito com isso.